Oi meus amores, boa noite, tudo bem gente? Hoje eu vou fazer uma delícia aqui pra vocês, vocês não vão nem acreditar Eu amo crocrete de carne, né? Então, eu pensei, por que não um crocrete de peixe, gente? Isso mesmo Basicamente, um quase todos os ingredientes que eu faço é o crocrete de carne, né? Eu já tenho aqui no canal essa receita deliciosa que é o crocrete de carne, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link Precisa ir lá, perder tempo e assistir. Nós vamos fazer também um crocrete de peixe, ok? Então, vamos começar essa delícia e eu vou mostrar pra vocês agora todos os ingredientes Então, gente, aqui nós temos 400 gramas, gente, de peixe moito, tá bom? Aqui nós temos cebola, pimentão amarelo, pimentão vermelho, pimentão verde, três dentinhos de alho A minha cebolinha, gente, o cheiro verde, que ainda tá um pouquinho congelada, porque eu sempre faço assim São duas colheres de sopa, aqui uma colher de sopa de salsinha Aqui nós temos 120 gramas de queijo, você pode usar o queijo da sua preferência, ok? Nós vamos precisar de azeite E aqui, gente, olha que interessante, nós vamos colocar miolinho de pão pra dar consistência a essa massa Tá amarelinho? Porque eu usei miolinho de pão sovado e miolinho de pão francês Porque eu sou apaixonada, sou a louca do pão sovado E aqui pra empanar, ainda pra massa, três gemas, um estourou Claras, leite pra empanar e farinha de rosca e farinha de trigo também E aqui, gente, eu tenho um temperinho, que é um temperinho de peixe Não sei falar o nome, gente, porque eu comprei isso aqui no mercado central, mas já tem bastante tempo, tá? Aqui de BH E aqui nós temos também, ó, pimenta do reino Mas se você não quiser usar o sal também, né? Você, esses dois temperinhos, não precisa Então bora lá, agora nós vamos começar basicamente aqui temperando o nosso peixinho Então nós vamos colocar quatro colheres de sopa de azeite Se você sal, quiser usar aí em sua casa, tá? Manteiga derretida ou margarina, você pode ficar à vontade e pode usar, tá? Aqui agora eu vou usar o temperinho, né? Que eu mostrei pra vocês Que é o temperinho de temperar peixe Tem uma pitadinha, mas uma pitadinha mesmo, gente, de pimentinha do reino Gente, olha como que a nossa massa tá linda Eu fiz questão de mostrar antes de colocar o miolinho aqui O que eu vou fazer com o miolinho? Eu vou temperar o miolinho, gente Eu vou colocar azeite e sal nele Então, o miolinho Gente, o miolinho, você coloca ele na água de molho E depois você vai espremer, tá? O caldinho Pra ele não ficar tão molhado, tá? Gente, eu vou colocar aqui Eu toquei o meu bico dosador porque eu dei faxinha nessa vez Essa semana E tirei o biquinho daqui, ó, pra lavar E esqueci de colocar novamente Eu tô temperando, gente, um miolinho assim, ó Porque o temperinho daqui já tá, é, acertadinho Tá vendo como é que ele tá até durinho, ó? Porque eu tirei a água, entendeu? Então, agora a gente vai colocar aqui Esse miolinho E agora, né, gente, não tem jeito Com a mão bem limpinha Que eu acabei de lavar a mão assim ali É mão na massa Olá, gente, eu falei isso Se você quiser, ó Como é que fica a massa Tá vendo? Você pode usar Margarina, manteiga, gente Mas azeite é o que fica mais gostoso, tá? O azeite não tem boi, né, gente? Ele fica mais gostoso Ó Agora eu vou lavar a mão E vou vim aqui enrolar Agora a gente vai colocar aqui, ó As claras O Leite Tá? Então, agora eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui, gente Que é pra mim untar a minha mão, tá? Ó Agora eu coloquei o O biquinho, gente, ó O medidor Então ficou bem melhor Tinha tirado pra lavar Então vamos lá Aí, na sua casa Você faz o tamanho que você quiser Né? Do seu É... Crocrete Eu vou fazer ele desse tamanhinho assim, ó Olha, gente Bem grandinho Tá focando bem? Agora deu pra ver Não vou fazer muito pequenininho, tá? Então, eu vou passar ele primeiro Na farinha de trigo Ó, deixa eu colocar aqui Da farinha de trigo Ó, vou colocar ele aqui, ó Na farinha de trigo primeiro Que eles são bem delicados A massa bem macia Então a gente vai passar no trigo Pra ajudar, né? Dar uma firmeza E depois a gente vai passar Aqui no leite E por último Eu vou passar ele Na... Aqui Na farinha de rosca, tá? E se você quiser ficar Que ele fique mais crocante Ainda do que isso Você pode fazer duas vezes Mas aqui no caso Eu não vou fazer Vou fazer uma vez só Os amores Ficaram prontos Os nossos croquetes Quase gigantes, né? Enrolei bem grande, gente Olha que maravilha Gente, eu vou dar uma dica Pra vocês, tá? Que eu esqueci de falar Antes de enrolar Se você não tiver Muito costume Muita habilidade Com massa Quando você acabar De fazer a massinha Leva ela pra geladeira Pelo menos uns 20 minutos Tá? Meia hora Pra ela endurecer Um pouquinho, tá, gente? Porque ela fica bem macia Quase que de colher Então você vai ter dificuldade Na hora de enrolar, ok? Agora O óleo já está aquecendo Nós vamos começar A fritar essa delícia E vamos ver Como que ficou, ok? Gente, eu preciso Eu acho que eu mereço Um like Olha o horário São 5 pra 1 da manhã E a pessoa está aqui, ó Gravando Pra vocês Mereça um like Não esquece do like não, hein? Gente, olha os nossos croquetes Não fritei tudo, gente Porque Amanhã, né? A gente frita mais E agora também já está muito tarde É só pra gente degustar mesmo E eu vou degustar com a pimentinha, gente Da alheira Se você ainda não conhece Hum Eu ainda coloquei, ó Molho de pimenta, gente Aqui dentro Porque eu sou tão fascinada Com a pimenta Tá? Agora eu vou degustar junto com vocês Ok? Vou pegar um aqui Bem recheado Porque eu acho que ele está com bastante queijo Vou abrir E vou mostrar Junto com vocês Olha, gente Olha o queijo E a pimentinha Vou colocar Uma pimentinha Olha que delícia Massa super leve Super macia E o crocante Aqui de fora, gente É muito bom Hum Muito bom Então Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo de hoje Não esquece de avaliar Deixa o seu like Me fala nos comentários o que você achou Um beijo Enorme Fique com Deus E Até a próxima Tchau 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 Tchau.